Galera, antes de começar o vídeo, quero lembrá-los a vocês que a Liquida Week deixou mais 15 relógios grátis para vocês comprarem apenas pagando o frete. Então, o link vai estar aqui na descrição para vocês estarem lá comprando. Então, corram porque é por tempo limitado, beleza? Então, bora para o vídeo, para mais um vídeo sobre o caso Neymar. Então, galera, dessa vez temos mais uma notícia aí sobre o caso Neymar. É uma notícia aí sobre a Nájela, isso mesmo. A Nájela pode ter aí, sim, fugido para outra cidade para deixar de falar, deixar de dar entrevistas e de depor. Então, vamos entender melhor essa história porque está um pouco mal contada essa manchete. Então, vamos analisar ela, comentar, falar sobre, beleza? Então, vamos lá. Nájela Trindade foge após o mandado da polícia. Isso mesmo, paradeiro é descoberto e acusação contra Neymar sofre nova reviravolta. É muitas reviravoltas acontecendo aí nesse caso, né, galera? Mas vamos dar uma olhada, então, no que pode acontecer com ela de grave neste caso. A modelo Nájela está em uma situação bastante complicada. A polícia expediu um mandado de busca pelo seu aparelho de celular para investigar melhor a acusação de estupro que ela sustenta contra o jogador Neymar. No entanto, sem entregar o aparelho, Nájela resolveu deixar o estado de São Paulo e foi flagrada no aeroporto, enquanto a polícia procurava por ela para conseguir o seu celular. E segundo o portal UOL, a modelo teria viajado para Ilhéus, na Bahia, onde ela permaneceu durante três dias visitando seu pai e aproveitou o tempo para descansar. Ainda de acordo com os famosos perfis, como Rainha Matos e o Garot... 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 Que... Que... Garot... Que... Que... Garot... Blog... Sei lá que blog é esse, mano. Que... 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 Diabo de blog de nome é esse? Garot... 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 Blog... Garot... Sei lá, mano. Bota um X agora nos negócios. Pra... Sei lá, pra não dizer se é garoto ou garota do blog, entendeu? Acho que é mais ou menos isso. Então, Garot é X do blog. Vai estar aparecendo na tela aí. O advogado de Nájela estaria junto com ela para resolverem alguns trâmites da denúncia contra o Neymar. No momento em que Nájela retornou para São Paulo, ainda estava acompanhada do seu advogado e algumas informações aí, segundo algumas informações, eles já teriam uma nova estratégia para o caso. Onde a modelo está acusando o Neymar de tê-la abusado e também de tê-la agredido em Paris, na França. E ainda, de acordo com Nájela, existe um vídeo de sete minutos. Ela confirma mais uma vez. Ela diz que tem, cara. Ela tem um vídeo de sete minutos que comprovaria a agressão do atleta. Mas esse registro teria sido furtado dentro de seu apartamento na Zona Sul Paulistana da semana passada. Aí, Cosme Araújo, o seu advogado, está auxiliando a moça em todos os aspectos. Ele já conversou com ela e avisou que não era para ficar dando entrevista, pois isso estava sendo prejudicial para ela. E Cosme também pediu para que a cliente procure descansar mais e tenha contato apenas com pessoas de sua confiança. Então, galera, como a gente tem visto aí, a Nájela não quer mais dar... Não é que não quer. Ela foi orientada a não dar mais entrevistas, pelo menos por enquanto. Agora, acho que vai selecionar bem as entrevistas que ela vai dar. Então, por isso que a gente não está mais vendo aí quais... Mais entrevistas, né? Depoimentos, o que ela está falando. Porque ela não está mais falando. Ela simplesmente abandonou aí a questão de mídia, né? E está querendo agora ficar na dela, porque ela já falou merda demais, literalmente. Falou muita caca. Se contradizendo nas coisas que falava. Então, acredito eu que o advogado aí deu uma segurada nela realmente para ela não falar caquinha, para ela não se complicar ainda mais. E esse lance dela ter fugido, cara, quando a polícia pediu aí o celular dela para ela ter fugido para a Bahia... Mano, me larga a Bahia no meio. Cara, a cabeça está molida, velho. A cabeça está molida. Mano, a menina está totalmente ferrada nessa situação. Está ferradaça, ferradaça. E o que ela pensa? Ah, vou pegar e vou lá ir para a Bahia, velho. Meu pai, mano, pelo amor de Deus. Se você está ferrada, está com um negócio, com uma acusação contra o Neymar... Mano, o mínimo que tem que fazer é ficar ali em São Paulo, cara. Pelo menos para baixar a poeira. Se esse caso aí vai levar mais tempo e tudo mais, pelo menos fica ali até baixar a poeira. Mas não. Ela decidiu não fazer isso. Então, vamos ver no que vai dar, né? E o advogado deu um outro conselho para a Najla, que é cortar os remédios e jogar fora os medicamentos que for possível ficar sem. Orientamos para que ela diminua um pouco a medicação e procure descansar, disse o Cosme, o advogado, para o portal UOL. Estão passando para o Brasil que ela é a criminosa, a vilã. Parece que ela é quem estuprou o Neymar. E está errado? Não está errado, mano. Parece mesmo. Quando, na verdade, ela que é a vítima. Ninguém a conhece. Como exemplo, ela deixou os advogados porque quebraram uma relação de confiança, ressalta Araújo. Ela já tem evitado sair na rua por medo de ser assassinada. Ela não pode ir na padaria porque virou um monstro. Ela já recebeu o recado pelo telefone de se cuide. E já ouviu na rua, você vai morrer. Cara, olha isso, velho. Olha que punk. Ela está sendo real ameaçada, tá ligado? Está sendo ameaçada muito, mano. Muito, tipo... Imagina, velho. Ela não pode ir na padaria, cara. Não pode ir lá comprar um... Você fala um pãozinho aí. Não sei se é pãozinho, pãozinho francês, mas... Aqui no sul a gente fala de cacetinha. Ela pode ir na padaria comprar um cacetinho, mano. Ela não pode comprar... Imagina, ela tem que pedir pra alguém comprar pra ela. Porque ela pode ir numa padaria, por exemplo, e alguém reconhecer e... E já começar a perguntar coisa, ou começar a ameaçar. Ou, cara, quem sabe até chegar agredindo. Porque tem gente louca pra tudo nessa vida, né, mano. A pessoa chega na padaria ali. Bah, vou comprar um cacetinho. E o cara chega e dá um socão nela, assim, mano. Pô, pode acontecer. Tem louco pra tudo. Então, ela... Querendo ou não, ela está sendo um pouco vitimizada nessa história por conta disso, né. Porque, cara, ela também pediu, né. Ela foi acusar o Neymar, né, cara. Além de jogador, ela é uma celebridade. Então, tem inúmeros fãs. Então, ela já tinha que estar preparada, né. Esperando e preparada pra que o pior pudesse acontecer, né. Então, ela fez isso. Ela já sabia dos problemas que ela poderia encontrar. Mas, então, agora ela está cada vez complicando mais. E eu acho que ela não vai... Tão cedo não vai dar em uma entrevista. Mas, esperamos aí que ela consiga, então, ficar na dela. E que o caso seja terminado da forma justa. Da forma justa para todos. E pessoal, até o pessoal que assiste meus vídeos. Cara, pelo amor de Deus, não vão criar ódio pela mulher. Entendeu? Ela pode estar errada. Beleza, pode estar errada. Então, nunca devemos esquecer disso. Ela é um ser humano. Ela é uma pessoa. Então, além de... Mesmo de ela ter feito cagada. Se ela fez coisas erradas ou não. Cara, ela é um ser humano. Ela, beleza. Ela não chegou a fazer nada de um crime hediondo. Assim, não... Sabe? Não tentou esfaquear. Ela não fez nada com ele, né. Ela tentou esfaquear o outro. Mas, ela fez... Denunciou ele. A gente não tem certeza dos fatos. Então, não podemos condenar se não temos uma certeza dos fatos. Então, vamos controlar os ânimos. Porque ela precisa, cara. Ela precisa, pelo menos de um tempo, saber o que ela está fazendo na vida dela. Então, de repente, ela até vê que está errada e vai lá. E, cara, olha. Esquece a história. Pronto. Acabou. Então, vamos ver no que vai dar toda essa história. Mas, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você não conheceu o canal ainda, se inscreve. Vamos tentar chegar nos 200 mil inscritos. Falta pouco aí. Então, vamos que vamos, galera. Confio aí em vocês. Tamo junto. Sejam todos muito bem-vindos. Que está nos chegando no canal agora. E, manos. Deixa o like para fortalecer. Se inscreve aí no canal. E não se esqueça de ver os vídeos anteriores. Tem um vídeo aí do Ronaldinho que está, ó. Supimpe. Então, quem gosta de futebol, mano. Saca só que vai sair muito vídeo de futebol aí no canal. Então, é isso aí. Falou. Um abraço. Fui. Deixem um gostei aí no vídeo para ajudar na divulgação. E também se inscrevam no canal se não estão inscritos ainda. E ativem as notificações pelo celular, clicando no sininho ali. Para receber todas as notificações de vídeos e lives do canal. Então, pelo computador, cliquem em inscrever-se e do lado tem a engrenagem. Depois, enviar para mim todas as notificações e salvar. Valeu. E aí Tchau. 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 Tchau.